Galera, novidade pra vocês, o Banco BMG está oferecendo aqui a maior rentabilidade em CDBs de liquidez diária, 120% do CDI, e eu sei o que muitos de vocês estão pensando, mas Alex, tem outros CDBs que rendem mais, como aqui o PagBank com 130% do CDI, vários outros aqui CDBs promocionais também, e sim, alguns CDBs promocionais rendem mais do que o BMG nesse momento, mas o Banco BMG aqui tem o maior vencimento, então ele se torna aqui o melhor CDB para liquidez diária, já que o seu dinheiro vai ficar rendendo ali por mais tempo. Então hoje eu vou te falar aqui tudo sobre esse CDB aqui do Banco BMG, como vários outros aqui investimentos que são também encontrados dentro do banco. Temos aqui algumas rentabilidades altas sendo oferecidas aqui pelo Banco BMG, mas antes, como sempre, galera, já gruda o dedo aqui embaixo no gostei, que isso me ajuda muito e ajuda a nossa comunidade a continuar crescendo cada vez mais. E claro, se inscreva no canal para sempre receber aqui os últimos vídeos e ficar por dentro de tudo que acontece dentro do mercado de renda fixa. E para quem não conhece o Banco BMG, ele fazia parte ali do grupo de bancos digitais que ofereciam ali CDBs com as maiores rentabilidades. Os CDBs aqui de 110% do CDB que eram encontrados ali dentro do Banco Sufisa Direto, dentro do Banco do Cobal e do Banco BMG. Mas recentemente eu fui avisado aqui por um dos inscritos do canal que o Banco BMG está oferecendo aqui um CDB de 120% do CDI. E galera, pulando aqui as informações e indo direto para simulações, vamos comparar aqui as rentabilidades desse CDB com outros investimentos que normalmente encontramos aqui dentro da renda fixa. CDBs, LCIs aqui, para termos uma noção, tá? Se realmente vale a pena investir nesse CDB aqui do Banco BMG. Então primeiro vamos simular aqui R$5.000 na poupança, em um CDB de 100% do CDI, em um CDB de 70% do CDI, e um LCI aqui de 97% do CDI. E claro, no nosso CDB aqui do Banco BMG, que está rendendo atualmente 120% do CDI em um ano. Então aqui, tá? Para a gente saber, a gente vai fazer essas simulações, para a gente saber qual deles tem a maior rentabilidade. E considerando primeiramente que a poupança atualmente, tá? Ela está tendo aqui uma rentabilidade de 7,07% ao ano. Então aqui, R$5.000 investidos depois de 12 meses, te traria um retorno de R$353,50. Considerando agora que os CDBs que normalmente são encontrados dentro dos grandes bancos, 100% do CDI, que atualmente está rendendo aqui 10,4% ao ano. Os mesmos R$5.000 após 12 meses, te traria um retorno de R$429,00. Isso líquido, já descontando aqui o imposto de renda para o período, que seria 17,5%. Agora, considerando os CDBs que sentem 10% do CDI, que atualmente está considerando a SELIC atual, tem uma rentabilidade de 11,44% ao ano. Após 12 meses, investindo aqui os R$5.000,00, a gente teria aqui um retorno líquido de R$471,90. E vamos comparar também com uma LCI, que encontramos ali dentro do Banco Inter, que rende 97% do CDI, que tem uma rentabilidade líquida de 10,09% ao ano. Assim, investindo R$5.000,00 por 12 meses, nós teríamos aqui um retorno de R$504,40. E por último, a rentabilidade do nosso CDB aqui do Banco BMG, que atualmente está rendendo aqui 120% do CDI, e é equivalente a uma rentabilidade de 12,48% ao ano. Isso aqui é rentabilidade bruta. Dessa forma, galera, investindo aqui R$5.000,00 por 12 meses, nós teríamos um retorno líquido, já descontando aqui o Imposto de Renda, de R$514,80. E comparando aqui todas as rentabilidades da poupança aqui do CDB de 100% do CDI, do CDB de 110% do CDI, uma LCI de 97% do CDI, e o CDB aqui do Banco BMG, que está rendendo 120% do CDI, nós observamos aqui que a maior rentabilidade é de fato encontrada aqui dentro do CDB do Banco BMG, com 120% do CDI. E agora que já sabemos o quanto rende esse investimento, vamos aqui para as características dele. E depois ainda vamos entrar dentro do aplicativo do Banco BMG, para encontrar ali todos os investimentos que estão sendo oferecidos atualmente pelo Banco BMG. Esse CDB aqui de 120% do CDI, como eu disse, ele tem aquele que DDI diária. Então você consegue resgatar seu dinheiro quando você quiser, desde que seja aqui em dias úteis, tirando aqui feriados e finais de semana, porque você não vai conseguir resgatar ali, porque o Banco BMG não permite o resgate em feriados e finais de semana. Esse CDB aqui, ele tem investimento mínimo de R$50, tem uma rentabilidade bruta de 12,48% ao ano e 0,98% ao mês. Ele tem aqui vencimento em 12 meses, e como eu disse, simulando R$5.000 por 12 meses, nós temos aqui ao final do período um valor de R$5.514,80. Isso líquido, já descontando aqui o imposto de renda de 17,5%. E atualmente, essa é a maior rentabilidade para um CDB aqui, com liquidez diária, vencendo em até um ano. O bom desse investimento é que você pode investir a partir de R$50,00, ou seja, a barreira de entrada aqui é bem pequena, e pode investir, galera, valores altos, tá? Como eu vou te mostrar ali dentro do aplicativo, o valor máximo para investimento é de R$150.000. Mas, galera, bora aqui para o aplicativo encontrar aqui esses investimentos e descobrir quais outros investimentos também estão sendo oferecidos pelo Banco BMG. E aqui com a minha plataforma do aplicativo aberto, a gente vai aqui em Invest, vamos aqui em Investir agora, e aqui a gente já vai ter de cara o CDB de 120% do CDI. Ele tem investimento mínimo de R$50,00, como eu falei para vocês, e aqui Resgate Diário. Quando a gente clicar aqui em Mais Detalhes, vai falar aqui que você tem a proteção do FGC também, investimento mínimo, tá? Tá dos R$50,00. E quando a gente joga aqui, o valor máximo investido é de R$150.000. Aqui tá o valor máximo também por o período aqui. O máximo é de 12 meses e o período mínimo aqui é de 3 meses. E aqui, por exemplo, já simulando, o próprio aplicativo já faz a simulação para a gente comparando com a poupança. O Banco BMG, ele faz isso aqui para todos os investimentos dentro do banco. Então aqui, investindo esses R$50.000 na poupança, nós teríamos um retorno aqui de R$9.292,84. E aqui, investindo os R$150.000 por 12 meses, dentro aqui do CDB de 120% do CDI, a gente teria uma rentabilidade aproximada aqui de R$16.344,27. O indexador é o CDI, ele é um título que pós-fixado, 120% do CDI, prazo de 12 meses, um ano. Aqui tá o título aqui para investidores conservadores. A aplicação mínima é de R$50,00 e aqui tá o resgate diário. E aqui vai ter a tabela do IOF e também do imposto de renda. E se você quiser investir, é só clicar aqui em investir. Voltando aqui, galera, vamos aqui para os outros investimentos. Ele tá se oferecendo também aqui um CDB prefixado de 12,12% ao ano, investimento mínimo de R$100,00 e resgate aqui em até dois anos. Até não, resgate em até dois anos. Ou seja, se você investir nesse CDB prefixado, somente aqui depois de 24 meses, você vai conseguir resgatar seu dinheiro. Temos aqui um CDB de 114% do CDI, com resgate em um ano aqui, e investimento mínimo de R$100,00. Nesse caso aqui, esse CDB aqui não vale a pena, porque ele não tem resgate diário. E aqui ele tá oferecendo um CDB com 120% do CDI e resgate diário. Então, esse CDB aqui acaba que fica ali de lado, tá? Quando a gente compara aqui com 120% do CDI. Temos aqui um IPCA mais 6,52% ao ano, investimento mínimo de R$100,00 e resgate aqui em dois anos. E temos também, galera, aqui o CDB escalonado, tá? Com 117% do CDI. O que é esse CDB escalonado? É aqueles CDBs que começam com uma rentabilidade, com o tempo ele vai aumentando a sua rentabilidade. Ele tem investimento mínimo de R$500,00 e resgate diário. Mas aqui, quando a gente clica em detalhes, vamos ver aqui como que funciona esse aqui escalonamento. Vamos ver aqui, então, por exemplo, de um dia a 180 dias, rende aqui 105% do CDI, depois 107% do CDI, 110 aqui, depois de um ano e até aqui 18 meses. De 18 meses a dois anos, rende 112% do CDI, depois 114% do CDI. E somente depois de 1.441 dias, ele vai ter aqui uma rentabilidade de 117% do CDI. Eu, pessoalmente, não gosto muito, tá? Desse CDBs aqui que vai aumentando a sua rentabilidade com o tempo. Eu prefiro aqui já investir num título que ele vai ter uma rentabilidade ali fixa por todo o período. Se é 110% do CDI, eu sei que por todo o período, tá? Meu dinheiro ali vai estar rendendo a 110% do CDI. Independente ali das variações da Selic e do CDI. Mas vai estar rendendo ali 110% do CDI. Então, eu, pessoalmente, não gosto aqui de investir esses títulos de CDBs aqui escalonados que vai aumentando ali a sua rentabilidade com o tempo, não. E, por último, nós temos aqui o CDB de 110% do CDI, que é o Super Poupa BMG, que é o CDB de 110% do CDI normalmente encontrado aqui dentro do banco BMG. Se eu não me engano, ele tem aqui vencimento em 3 anos. O mínimo é 3 meses também, mas o máximo aqui é de 3 anos. Tem investimento mínimo de R$50. E investimento máximo, galera, você consegue investir aqui até R$5 milhões. E aqui, tá? Se você colocar, ele vai fazer as simulações pra você. Então, aqui, basicamente, são esses investimentos que são encontrados aqui atualmente ali dentro do banco BMG. E, galera, eu ainda vou falar aqui da segurança do banco BMG, mas antes, eu quero saber aqui a sua opinião. O que você achou dessa rentabilidade desse CDB aqui de 120% do CDI? Você vai investir nele? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião até a respeito dos investimentos oferecidos pelo banco BMG. E como vocês sabem, eu sempre gosto de analisar a saúde financeira dos bancos pelos quais eu invisto ali o meu dinheiro. Então, vamos analisar juntos aqui a saúde financeira do banco BMG pelo aqui o Banco Data e o release de resultados do banco BMG de 2024. E aqui, galera, com o site do Banco Data já aberto pra vocês, a gente tá tendo aqui o último informe, uma basileia aqui de 12,3%, um índice de mobilização de 43,3%. E aqui, eu liando o histórico líquido, tá? De lucro líquido aqui do banco de 2020, 2021, 2022. O banco vem apresentando aqui lucros milionários e no parcial de 2023, ele apresentou aqui prejuízos de 6,5 milhões. Mas isso aqui, galera, é o resultado parcial do banco, tá? Quando a gente vai ali no site oficial do banco com o EI, tá? A relação com os investidores aqui do banco BMG. E a gente clica aqui, tá? Em release de resultados, que é o último relatório trimestral que o banco mostrou ali ao mercado, porque o BMG é um banco listado em bolsa. Então, a gente tem acesso aqui a essas informações facilmente entrando ali no site oficial do banco BMG. E descendo aqui, galera, ó, os destaques do mercado. A gente já percebe aqui, tá? Que o lucro líquido do primeiro trimestre de 2024 foi aqui de 94 milhões. Quatro vezes maior aqui do que em comparação, tá? Lá o primeiro trimestre ali de 2023. Então, ele teve aqui um retorno sobre o patrimônio líquido médio que atingiu aqui 9,9% ao ano. Aí, o crescimento, tá? Ele teve ali um crescimento na carteira de crédito total em 24 milhões. Ele teve um reposicionamento do banco no empréstimo que consignava. Aumentou aqui em 55% do trimestre. Markershare cresceu aqui em 3%, comparando com o primeiro trimestre de 2023. E, galera, aqui, ó, margem líquida, tá? Atingiu aqui 1,3 milhões de reais. Ou seja, 1,3 bilhões de reais, tá? No primeiro trimestre de 2024. E, galera, descendo aqui, tá? No histórico de lucro líquido, tá? No mesmo relatório. A gente percebe aqui que no primeiro trimestre de 2023 ele teve um lucro de 23 milhões. No segundo trimestre ele teve um prejuízo de 14 milhões. No terceiro trimestre um lucro de 72. E no quarto trimestre aqui um lucro de 124 milhões. E aqui, somando, tá? Os quatro trimestres aqui, a gente percebe que o banco, ele fechou no positivo. Então, ele não tá aqui, tá? Com prejuízo, como o Banco Data tá mostrando pra gente. Essa informação aqui é o parcial, ela tá desatualizada. E se você quer saber sempre que os dados atualizados, você tem que entrar ali no RI do banco pra pegar esses dados aqui atualizados e ter aqui uma análise completa aqui sobre a saúde financeira do banco. Então, vocês podem ficar tranquilos aqui quanto à segurança do Banco BMG. E sempre que tiverem dúvidas como que está a saúde financeira do banco, como eu falei pra vocês, entra ali no site oficial e olha os últimos resultados. lá vocês vão ter aqui todas essas informações atualizadas e informadas ali diretamente pelo banco. Mas se você ainda não comentou, galera, eu quero saber a sua opinião. O que você acha aqui desse investimento? Se ele é interessante ou não? Me fala aqui nos comentários. E, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? A minha ideia aqui foi mostrar dessa oportunidade que apareceu aqui dentro do Banco BMG. Então, aqui, atualizar vocês sobre essas oportunidades que estão aparecendo dentro da renda fixa, porque eu sei que muitos de vocês gostam aqui de CBs com liquidez diária e muitos também aqui têm conta no Banco BMG. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E se eu te ajudei, não saia sem curtir, se inscrever e acompanhar aqui os vídeos do canal pra sempre se manter atualizado aqui de tudo que acontece dentro do mercado de renda fixa. Galera, muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí